Aí tem história Olá curiosos, se você acha que eu trago guerras demais para esse nosso programa, este boletim é pra você. Sim, porque nem só de batalhas vive esse mundo, também há lugar para santos. E aí tem história. Primeiramente vamos falar de dois santos bastante populares no Brasil, São Cosme e São Damião, cuja festa se comemora em 26 e ou 27 de setembro. Varde, faz a pesquisa direito, escolhe uma data e fica nela. Só que é isso mesmo. Se a gente quiser fazer a coisa muito resumida, dizemos que católicos ficam com o dia 26 e Umbanda e demais religiões de matriz africana ficam com o dia 27. Eu digo que é resumo porque eles são cultuados por essas religiões, mais as igrejas ortodoxas gregas em 1º de julho e orientais em 1º de novembro. Não sabemos exatamente como foi a vida deles, mas segundo as tradições e lendas, eles teriam nascido no final do século III, onde hoje é a Arábia, vivendo ali pelo Oriente Médio. Na Síria, estudaram e desenvolveram grande aptidão para as práticas de cura, como a medicina e a farmácia. Peregrinaram pela região, pregando a fé cristã e exercendo suas habilidades de cura, pelas quais eram bastante famosos e, atenção, pelas quais não cobravam nada. Pelo sucesso que faziam, especialmente na propagação da fé cristã, foram perseguidos pelo Estado Romano e presos, foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Só que não morreram. Ok, vamos queimá-los vivos! Só que o fogo não os atingiu e eles, em alto e bom som, louvavam a possibilidade de serem mártires em nome de Deus. Então, o imperador Diocleciano mandou decapitá-los. Cosme e Damião são padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Peraí, mas e os doces no seu dia? Bom, isso veio das religiões de matriz africana. Olha só, quando as pessoas eram capturadas lá na África e trazidas pra cá, pra serem escravizadas, como é que elas podiam manter os seus cultos religiosos originais? Bom, elas tinham que sincretizar as suas divindades tradicionais com os santos católicos. Daí, Oxalá é, entre aspas, Jesus Cristo, São Jorge Ogum. Pois bem, Xangô e Yansã tiveram dois filhos gêmeos, cultuados ainda crianças, os IBGs. Poxa, como sincretizar isso? Onde vamos encontrar irmãos igualmente santos e ainda por cima gêmeos? Cosme e Damião, é claro. E os doces? Ora, os IBGs eram crianças, portanto gostavam de doces. E se você não é ligado a essas religiões, não precisa se preocupar. Pode aceitar e comer sem medo, pois eles não têm nada de demoníaco. Os doces são uma forma de celebrar a pureza da infância. Bom, e já que estamos num assunto tão santificado, o nosso seguidor, Paulo Aquino, mandou uma questão interessante a respeito de santos de origem espanhola serem cultuados no Brasil. Sim, Paulo, embora haja vários santos de origem espanhola, alguns são mais conhecidos e venerados por aqui. Começo com São Raimundo Nonato, protetor dos partos, especialmente aqueles mais difíceis, como os que carecem de cuidados médicos, de regiões pobres. Por isso é que eles são muito lembrados no nordeste do Brasil, bem lá no interiorzão. Agora você entende por que o nome Raimundo é tão comum por lá. É uma homenagem a São Raimundo Nonato. Santa Isabel, que tem origem espanhola, chegou a ser rainha de Portugal. O rei morreu e ela viúva entrou para um convento. E hoje chega a ser uma das santas padroeiras do país. Santo Inácio de Loyola, não está lembrado dele? Pois foi o criador da Companhia de Jesus, nome oficial da ordem jesuíta. Há muitos jesuítas famosos entre nós, como o português também Antônio Vieira, e o espanhol São José de Anchieta, marcado por ser o criador da gramática e do dicionário, os primeiros, da língua tupi. E ele é um dos educadores pioneiros no país. E claro, tem o meu favorito. São Lourenço, padroeiro dos diáconos, famoso pelo seu humor sempre presente. Condenado a ser martirizado, decidiram que na fogueira ele morreria muito rápido. Então o colocaram numa grelha a certa distância do fogo para sofrer mais. Pois não é que depois de um tempo, ele chamou o torturador e disse Olha, pode virar que esse lado já está bom. É isso.